Durante o evento na ONU em que o Lula participou, nações fecharam um acordo para limitar as Big Techs, inteligência artificial, pela defesa da verdade. Ora, ora, né? A gente falava disso há muito tempo, sobre regulação, sobre Big Techs com muito poder e na ONU está sendo discutido isso com lideranças mundiais. Eu vou chamar o Pedro Zambarda para explicar tudo isso agora no Plantão do Meteoro. É, estava precisando, enquanto aqui, quando se fala nisso, Pedro, o pessoal já fica assim vocês querem censurar, por que liberdade de expressão? Mas é uma pauta mundial e que realmente precisa ser tratada com seriedade. Foi muito ressaltada pelo Lula, mas eu quero dar razão aqui ao comentário da Enigma Hall. Discursos muito bonitos do Lula, mas assim, ainda temos genocídio indígena, ainda temos queimadas. O Brasil também, sob o Lula, tem vários incômodos. Mas o Lula levou essa notícia, Lúcio, que não pega tanto quanto o soco do assessor do Pablo Marçal, nem a Taba Tamaral xingando, nem o Gustavo Lima preso ou solto, mas é uma notícia que o Jamil Chad deu no final de semana, exclusiva lá no UOL, e eu acho que estamos começando a caminhar para um debate um pouco mais saudável, pelo menos do ponto de vista jurídico, sobre inteligência artificial e big techs. Exclusivo, diz o Jamil no UOL, países devem fechar acordo inédito para colocar limites à inteligência artificial e big techs. Vamos entender. Pela primeira vez, governos se unem para tentar estabelecer padrões éticos e de direitos humanos sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e fechar o cerco em relação às plataformas digitais. Negociadores confirmaram que o pacto foi concluído depois de quatro anos de reuniões e um intenso processo de diálogo. O acordo foi oficialmente anunciado no dia 22 de setembro e os 193 países da ONU concordarão em criar um órgão internacional para examinar o desenvolvimento da IA. Segundo os diplomatas, apenas uma surpresa evitaria a adoção desse órgão. Após a adoção, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será um dos primeiros a discursar. O brasileiro desembarcou neste sábado em Nova Iorque com uma delegação composta por ministros. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, estava presente lá com uma cara impagável e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão presentes. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, já chegou na cidade americana no dia 19 com uma agenda de discursos e visitas. Na terça-feira, que é hoje, na verdade, Lula presidiu uma reunião ao lado da Espanha para promoção de democracia e, uma vez mais, o tema do uso das plataformas digitais para alimentar o extremismo estará no centro do debate. 20 governos democráticos foram convidados, inclusive os Estados Unidos. O texto desse órgão, segundo o UOL, a apuração deles, indica uma ofensiva inédita diante da proliferação do uso da nova tecnologia e que é considerada por muitos como uma arma de uma nova era e uma ameaça para a estabilidade internacional da democracia. O texto depende do consenso entre os 193 países em todos os temas, inclusive um dos itens é a reforma da ONU, do clima e de outros aspectos que estão sendo chamados de pacto do futuro. O próprio Lula falou no discurso dele hoje que esse pacto está sendo feito de uma maneira muito falha. Nós estamos com o planeta queimando, as temperaturas estão subindo mais rápido do que o previsto e a gente está numa situação realmente muito complicada. A ONU também, a gente fez uma autocrítica do governo brasileiro, mas a ONU também está se provando profundamente inútil, né, Lúcio? Um monte de gente está protestando contra o genocídio da faixa de Gaza e ninguém faz nada, porque ninguém se entende também naquela reunião toda. Pelo documento fica estabelecido a criação na ONU de um painel científico internacional independente, multidisciplinar sobre A, com representação geográfica equilibrada. O objetivo é promover a compreensão científica por meio de avaliações de impacto, risco e oportunidades dessa nova tecnologia. Fica também estabelecida a criação de um diálogo global sobre a governança de A, envolvendo governos, empresas e sociedade civil. Eu estou acompanhando um pouco dessa discussão, eu fiz algumas notícias, inclusive no Drops de Jogos, porque até para a transparência das pessoas que acompanham a gente aqui no Meteoro, eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet na época da aprovação do marco civil da internet em 2013. Então eu estou acompanhando por dentro algumas discussões sobre isso, eu ainda tenho contato com o Comitê Gestor, hoje como jornalista, e inteligência artificial está sendo um dos temas muito tratados lá dentro, viu, Lúcio, a nível nacional, no Brasil. Então eu vou trazer algumas novidades sobre isso. E também teve a fala do Lula sobre a necessidade de discutir a inteligência artificial. É um shorts do Canal Gov, acho que é legal a gente mostrar também. Vamos lá. Fazer um desafio para as universidades aqui presentes, que os nossos magníficos reitores e reitoras levem para o debate no Conselho, que é o seguinte, cada universidade pode tentar apresentar um projeto para o governo de inteligência artificial. Em toda reunião que eu vou agora, qual é o assunto? Inteligência artificial. Eu vou para o G7 esta semana. Qual é o assunto? Inteligência artificial. Aí vai ter no G20, inteligência artificial. Aí vai ter nos BRIC, inteligência artificial. E cada reunião que você faz é inteligência artificial. E nós ficamos só ouvindo os outros falarem o que tem. E nós? O que é que nós temos? Nós temos reitores e reitoras. Capacidade de produzir um projeto nosso de inteligência artificial. Nós seremos capazes de fazer. Então vamos fazer para a gente chegar no mundo e apresentar um projeto. Um projeto feito no Brasil, em língua portuguesa, por brasileiros, de todos os tipos que a gente tiver. Mas vamos fazer esse debate na universidade. Vamos abrir esse debate sobre essas coisas que é o futuro desse país. Eu quero... Dá para fazer, né? Então, seu Lula, para fazer essa discussão, tem que investir milhões. Isso, exato. Bilhões nas universidades. Tem que retomar as bolsas de pesquisa, as bolsas de estudo. E o governo vem dando alguns sinais interessantes. Pelo menos o Ministério da Ciência e Tecnologia está retomando alguns estudos interessantes. Zé Lúcio I, pelo Comitê Gestor da Internet. A gente teve um anúncio que eu trago aí no Drops de Jogos. Que o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial foi lançado no começo deste mês. No dia 3 de setembro. E aí eu tenho o release oficial aqui, né? O Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, o Óbvia. Parte integrante do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o Pibia. Foi apresentado oficialmente em 3 de setembro no Hotel Intercontinental em São Paulo. Coordenado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. O NIC BR controla os nossos endereços aqui. É de TCP e IP, os nossos endereços comerciais na web. O Observatório tem entre seus propósitos se tornar a principal plataforma de monitoramento dos usos da inteligência artificial no país. Eliana Emediato de Azambuja, diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCTI. Daniel Bozon, coordenador do MCTI. Renata Miele, queridíssima coordenadora do CGI BR. Demi Getico, diretor-presidente do NIC BR, um dos pioneiros do uso de internet no Brasil. E Tuca Reale, o gerente do Óbvia. Estavam presentes no evento, que será seguido do primeiro seminário para esse observatório. Estudos de caso, painéis iterativos e lançamento da pesquisa Inteligência Artificial na Saúde, diagnóstico qualitativo sobre o cenário brasileiro, fazem parte da programação desse seminário. Teve o lançamento desse observatório, e aí falando de grana do governo federal. O Lula anunciou, no mês anterior, no começo de agosto, um plano brasileiro de inteligência artificial, no valor de 23 bilhões de reais. E aí é legal você botar na tela essa última notícia, que é bastante importante. O plano prevê a criação de um supercomputador e uma nuvem nacional. O que diz o documento? Esse cara deu uma olhada direta na fonte ali do documento. Tá na tela a matéria, Lúcio? Tá na tela. Tá na tela já, né? O plano IA para o bem de todos busca desenvolver modelos avançados de linguagem em português, com dados nacionais que abarcam a nossa diversidade cultural, social e linguística, para fortalecer a soberania em IA. Equipar o Brasil de infraestrutura tecnológica avançada, com alta capacidade de processamento, incluindo um dos cinco supercomputadores mais potentes do mundo, alimentada por energias renováveis. Ó, tem uma preocupação energética também, pelo menos no papel. Formar, capacitar e requalificar pessoas em IA em grande escala para valorizar o trabalhador e suprir a alta demanda de profissionais qualificados. Promover o protagonismo global do Brasil em IA por meio de desenvolvimento tecnológico nacional e ações estratégicas de colaboração internacional. E aí tem os destaques desse plano nacional, que é um supercomputador top 5 para impulsionar a pesquisa de ponta, o desenvolvimento de processadores de inteligência artificial de alto desempenho, infraestrutura de IA, modelos de linguagem portuguesa em nível mundial, ou seja, para exportar também esses modelos, e rede nacional de centros de excelência em IA. Olha, Lúcio, isso tudo ainda está no plano do ideal? Ainda é bem do plano do ideal. Mas, levando em consideração que tem essa articulação dentro da ONU, de que os países discutam a sério os usos da inteligência artificial, o combate à desinformação que está sendo discutido no G20, que é um evento internacional com vários países que estão discutindo sustentabilidade, inteligência artificial e o futuro do planeta no Rio de Janeiro. Com essas discussões todas no paralelo, se o governo Lula fizer tudo direitinho, se parar de só pensar em arcabouço fiscal, tem um negócio muito legal que pode vir daí. Inclusive de mercado, né, Pedro? Porque o próprio presidente falou em ter produtos nacionais, como você falou ali, exportando esses produtos nacionais, de fato é um mercado pujante que está aí estourando. A gente precisa aproveitar também o bonde passando. O Brasil tem uma qualidade de produção de tecnologia, tem uma qualidade de trabalho de pesquisa acadêmica, que a gente tem que aproveitar. O que a gente não pode é perder esses talentos, porque estão indo para o exterior, porque aqui não tem investimento. O Bolsonaro cortou os editais de games, eu não vou nem falar de A, eu vou falar de desenvolvimento de jogos, tá, gente? Uma coisa básica, que agora vai ser um terreno fértil para a aplicação de A. Os desenvolvedores de jogos, por conta do corte de editais públicos, eles foram desenvolver no Canadá, foram para a Europa, foram para países que têm incentivo, inclusive fiscal, para desenvolver. A gente aprovou também no governo Lula o marco legal dos games. Então tem todo um terreno aí em que se as empresas, se o presidente da república investir em universidades, investir em editais públicos para abarcar essas empresas que produzem aqui, se a gente criar um ecossistema com prefeituras e governos, nas escolas públicas, para as pessoas consumirem o que é produzido aqui, eu acho que tem uma saída bem interessante dentro dessa questão. Mas, assim, as discussões, tanto a nível brasileiro nacional, quanto a nível internacional dependem, no nível internacional, da cooperação dos outros países. Não dá para ter tantas discordâncias a respeito de algo essencial, e dentro do Brasil a gente tem que fechar consenso, que a gente tem que parar de ficar só importando software e hardware de fora. A gente tem que começar a produzir aqui. Porque inteligência artificial não é só entretenimento, a gente está falando, inclusive, de produtividade, de ganhar produtividade, de ganhar escala no mercado nacional, seja na construção civil, seja na engenharia, na saúde, enfim. Tem várias possibilidades por aí. Mas tem que ter investimento. Dinheiro tem. Tem que ser bem investido. Pedro, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Finalmente vai ter um Clube do Fim, talvez? Olha, Clube do Fim não, mas eu quero te convidar para a gente falar sobre um vídeo da TV Crinde. Topa? Topa, vamos lá. Beleza, olha só. Aqui a gente tem a TV Crinde. Então, para quem não conhece, está aqui embaixo de mim, youtube.com.br arroba TV Crinde Brasil. É o novo canal do Meteoro, que a gente mistura vídeo ensaio e react. Tudo numa pegada bem anos 90. Eu gosto muito. E eu queria te indicar um vídeo aqui, Pedro, que a gente está falando de inteligência artificial. E tem um vídeo especial aqui, que a gente fala como Israel usa inteligência artificial para decidir quem matar primeiro. Você acredita que a inteligência artificial já chegou, e talvez até chegou com muita antecedência, antecedência, a guerra, Pedro? Super acredito, e acho que esse vídeo do Meteoro deve estar muito bom. Eu vi outros materiais a respeito disso, e estou hiper curioso para ver esse vídeo da TV Crinde. Eu assisti outros da TV Crinde, eu gosto particularmente dos que tratam de games, mas que bacana que Iá também está nessa questão. E é mais um exemplo de como, infelizmente, o sionismo está promovendo coisas assustadoras, né, Lúcio? Exato, exatamente. A inteligência artificial serve para o bem. A gente já citou aqui várias possibilidades da inteligência artificial ajudando, mas também a galera da guerra, obviamente, está se utilizando a inteligência artificial de uma outra maneira. E a gente traz todo esse assunto, muito detalhado, com um roteiro muito legal, a apresentação da doutora Ana aqui, num vídeo de ensaio bem legal lá na TV Crinde, fechou? Então se inscreve aí, claro, só se você quiser. Pedro, obrigado pela participação, viu? Imagina, querido. E ficamos por aqui, ó, na tela para você, que o Arcolde, para você se tornar membro do Clube do Fim, e também o Arroba da Galera que faz o Meteoro. Segue a gente, você ajuda a gente a crescer. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado.